Vamos lá, vamos começar nosso programa de hoje falando a respeito do tique nervoso. Pois é, ah desculpa gente, falei errado. A respeito do foco, tique e depois eu vou conversar com o doutor lá no sofá. Você de casa já começou a fazer alguma coisa na sua vida e aí de repente você para? E de repente você começa outra coisa, de repente você para de novo? Quando você vê que você não fez nada o dia todo? Isso pode ser falta de foco, significa a concentração da gente naquilo que nós estamos fazendo. E o Danilo Godoy vai nos ajudar, não é isso Danilo? Porque uma pessoa que não tem foco, ela não consegue fazer quase nada no dia a dia, não é verdade? Exatamente, Nira, exatamente isso. E tem como a gente moldar isso? Tem como a gente moldar esse foco? Tem, com certeza, sim. Primeiro a gente, é interessante a gente definir o que é o foco. A gente tem esse conceito muito claro para a gente. Que é justamente, o foco, a palavra foco, ela significa justamente você ter a clareza de uma imagem, você ter a clareza do que você está buscando, do que você quer para você. Então, assim como a imagem do nosso telespectador que está vendo ali, está muito nítida. Certo, esse é o foco. Então, tem clareza, exato. Então, quando você vai tirar uma foto no celular, normalmente você bate o dedo onde você quer dar o foco. Certo. E aí a câmera ajusta e te dá aquela clareza daquela imagem. Sim, e como é que a gente faz isso na vida? Exato. Como a gente foca nessa imagem? É justamente você, esse é um dos principais passos para você ter foco na vida. Certo. Que é você já saber o que é que você quer. Entendi. Então, muitas vezes a gente acaba se enganando no sentido de, ah, o Instagram rouba a minha atenção, tira meu foco, o Facebook, isso, aquilo, 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 outro. Mas antes disso, tem um passo que é, o que você realmente quer na sua vida? Às vezes acontece comigo de eu pegar o celular para ver alguma coisa. Tipo, vou pegar meu celular para ligar para o meu filho. Aí eu vou, pego o celular, no que eu abro tem cinco mensagens. Eu leio as cinco mensagens, põe o celular e não ligo para o meu filho. Quem nunca, né? Não é? Exato. Não, coisa louca, né, Danilo? Meu Deus do céu. Então, mas quer dizer que se eu for determinada para ligar para o meu filho, eu vou conseguir. Sim, com certeza, exato. Porque é justamente você, eu vou fazer o que eu estou determinado a fazer aqui. Então, independente das mensagens que tem ali, porque é a hora que você se perde. É a mesma coisa quando você vai pagar uma conta na internet. Ah, mas enquanto abre o site aqui do banco, deixa eu dar uma olhadinha no Facebook. Aí já era, não volta mais. E não tem fim, né? Você vai puxando para baixo, não tem fim. Não tem, não tem. Aí conta aqui, aí você está lá vendo o Facebook e daqui a pouco você clica no link do YouTube. Aí você vai para o YouTube. Vai para lá. E outras sequências, zilhões de vídeos e não acaba nunca. A gente está falando do celular, mas tem outras coisas que podem tirar o foco da gente também? O celular é um dos mais, dos vilões de hoje em dia, você acha? Hoje o grande vilão é o celular, né? Um dos grandes vilões. Mas é aquele ponto, o passo é você saber o que é que você quer dar foco na sua vida. O que é que você precisa dar foco na sua vida, no seu dia, naquele momento, naquela hora. Então é você ter clareza do que é que você está buscando o teu objetivo. E tem como fazer isso a curto prazo, por exemplo? Em vez de eu colocar um foco muito distante, ai meu foco é me aposentar com não sei quantos anos, morar num sítio. Isso está muito longe, né? Parece que fica uma coisa muito inalcançável. Tem como eu puxar esse foco mais pra perto? O meu foco é hoje almoçar saudável. Posso fazer isso, Danilo? Pode, porque assim, quando você quer se aposentar lá na frente, o ideal é que você quebre, né? Depois, em pequenos passos, o que é que você quer alcançar. Então você tem um planejamento. Aí você tem ali estruturado como é que você vai chegar nesse seu objetivo final. Certo. Não importa ele se é longo prazo ou curto prazo? Não importa. Porque você pode pegar esse objetivo maior e quebrar ele em pequenos passos. Entendi. E aí você vai seguindo. Bom, essa semana aqui, qual que é o meu foco essa semana? É esse pequeno passo. Então eu preciso fazer esse movimento nessa semana. Semana que vem, você já caminhou. Mudou mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho, exatamente. Entendi. Perfeito. Até você chegar lá nos seus 80, 90. Na chácara, lá do jeito que a gente sonhou, né? Exatamente. Você acha que tem pessoas que são mais focadas que outras? Isso naturalmente? Depois eu quero perguntar pro doutor, aproveitar que ele tá aqui, fisicamente, será que tem algum componente que existe em maior quantidade em umas pessoas e outras não? Como é que tem gente que eu vejo que é super focada, né? Sem tomar remédio, tá gente? Tô falando sem tomar remédio. Tô falando naturalmente. E tem gente que não, né? Tem gente que é no mundo da lua, tipo eu. Vamos ser sinceros. Sim. De novo, né? Lógico que existem, a psicologia consegue explicar muito bem isso, né? Pessoas que têm mais foco, outros nem tanto. Acho que a gente tem uma pessoa que consegue responder muito bem isso. Né? E o doutor aqui também. Mas a gente consegue perceber no dia a dia, né? Quando a pessoa é mais focada e quando ela não é, né? Porque ela produz. Com certeza. Então, assim, uma pessoa que, em sã, né? Pessoa que tá bem psicologicamente, mentalmente e tudo mais, o passo que ela precisa dar é justamente definir o que ela tá buscando. Perfeito. E aí você consegue dar mais foco. Tá. Se você em casa tiver com falta de foco, tiver querendo focar e não tá conseguindo, pode mandar suas perguntas pra gente. Participa do programa aqui. Aproveita que eu tô com ótimos profissionais que podem nos auxiliar, tá bom? Ó, como é que você vai manter o foco se tem um monte de coisa que te distrai, né? O Danilo já falou aqui que um dos maiores vilões, né, pra gente perder o foco é o celular. E é mesmo, né? Quando ele toca, quando chega uma mensagem. Sabe o que eu fiz, Danilo? Eu tirei a notificação do meu celular. Excelente. Eu tirei o som. Ele notifica, mas ele não toca e não vibra, ele não faz nada. Só deixei pro meu filho e pro meu marido, né? Porque eles viajam, tudo, e aí é bom a gente ter o contato. Agora, você acha que isso ajuda? Você acha que a gente pode ter algumas técnicas pra aumentar o foco? Com certeza. Isso é uma das técnicas simples, né, que do dia a dia, que facilmente você consegue... Porque, normalmente, como você tá trabalhando, você tá focado em alguma coisa, e seu celular tá do lado. Aí, de repente, sua atenção vai pra onde? Pra ele, lógico. Naturalmente, vai pra ele. E aí, você já perdeu o foco aqui. Sim, sim. E aí, você olha aqui e vai, não, mas deixa eu só dar uma olhadinha nessa mensagem. Aí, você vai, entra numa mensagem, duas, três, quatro, vinte mensagens, tá lá, respondendo. E o que você tava fazendo? Tá parado. E como é que a gente define o foco? Qual é a definição de foco? Então, como a gente tava falando, né, a definição do foco é você ter, realmente, a clareza do que você quer pra sua vida. Então, é o primeiro passo, é o que você quer. Então, a gente tava falando do longo prazo, né, você ter uma definição clara do que você quer, um objetivo a ser alcançado, seja no longo, no curto, né, no médio prazo, enfim. Então, é você ter esse primeiro passo, o que que eu quero pra daqui três meses na minha vida. Definir. É bom escrever num papel isso? Melhor ainda. Melhor deixar ali escrito bonitinho, né? E você acha que uma pessoa desfocada, ela tem algum prejuízo na vida? Então, é assim, você conhece, provavelmente conhece, a gente conhece pessoas que não tem foco e acabam atingindo sucesso também, de alguma forma. O ponto é que, com certeza, leva muito mais tempo pra você chegar onde você quer chegar. Sim. Então, quando a gente não tem foco, né, quais são, podemos dizer assim, os malefícios, né, de não ter o foco? Tempo é escasso, né, tempo e dinheiro hoje em dia é escasso pra todo mundo. Sim, sim, tudo correndo atrás disso, né? Exato. O foco é geralmente o mesmo, né? Então, quais são os malefícios, né, se você não tem foco? Nunca dá tempo pra nada. Certo. Seria maravilhoso, né, você provavelmente deve ser uma pessoa que tá sempre, poxa, queria ter 25 horas no dia, queria ter 30 horas no dia. Não, não dá. Então, você precisa dar foco. Então, o foco te ajuda justamente nesse contraponto, que é, deixou dar foco no que eu quero pra conseguir fazer o que eu preciso fazer pra caminhar e me aproximar do que eu tô buscando. E essa pessoa que não consegue ter essa visão clara do que ela quer, do que ela precisa focar, como que ela faz pra descobrir esses objetivos de vida, seja a longo ou curto prazo? Ela mesmo se perguntando, né, o que que eu preciso, o que que eu quero, o que que eu quero alcançar nessa vida, o que eu quero realizar nessa vida aqui. Então, eu quero comprar uma casa, eu quero um carro, eu quero ter mais paz interior, eu quero ter, eu quero me conhecer, o que que eu tô buscando pra mim? Eu quero dar um estudo de qualidade com meus filhos, né, o que que é que eu tô buscando? O que que eu preciso realizar nessa vida aqui? Então, vamos começar a nos perguntar todos os dias, né, vamos lá começar a pensar, fazer essa reflexão, se a gente tá no caminho certo ou se a gente tá vivendo no automático, né, vivendo por viver aí, fazendo sempre a escolha do caminho mais fácil ou daquele que vai nos trazer o ensinamento, né, isso também é muito importante. Exato.